Se você pensa que para o efeito da nova lei a empregada doméstica é apenas aquela que limpa, lava e passa em casa, se engana. A categoria é bem mais ampla, inclui cuidador de idosos, jardineiro. Você vai conhecer agora a nova vida de Dalva, a babá que virou empregada doméstica. O repórter Justiça começa agora. A rotina da Dalva começa logo cedo. Ela chega ao trabalho às 8 da manhã. Aqui arruma tudo direitinho. Varre, limpa, lava. Cansou? A Dalva não. Bom, agora 15 para as 11 da manhã e a Dalva está aqui preparando o feijão para o almoço. Dalva, tem que começar mais cedo, né? A gente já trabalhou um pouquinho hoje, né? Normalmente é 10h30. Meio dia eu vou sentar pronto. Você começa. Mas 10h30 você começa. Isso, 10h30. Para meio dia está almoço, está na mesa. A Dalva já trabalha há quase 7 anos na casa da Lúcia. A professora aposentada agora atua em outra área e precisa de alguém para ajudar a organizar a rotina do dia a dia doméstico. Sempre nós precisamos, né? Porque inicialmente, porque nós tínhamos os meus pais, né? Que hoje são falecidos. E um tio, então eram três idosos que nós cuidávamos. E era um encargo muito, muito grande. E é aí que a Dalva entra. Ela tem todos os direitos garantidos. Mais do que justo. Porque a pessoa tem que ter uma garantia no futuro, né? A pessoa trabalha anos e anos e anos. Então, esse trabalho tem que ser reconhecido, né? Mas nem sempre foi assim. A Dalva lembra como era quando ela trabalhava como babá no interior da Bahia. A gente dormia no serviço, né? Morava com as pessoas. E não tinha só o salário mesmo. Ganhava só o salário. Não tinha o décimo terceiro, não tinha a folga. Nem no domingo a gente tinha direito à folga. Trabalhava. Porque dormia no serviço aí. Domingo ficava por lá. Bem, trabalhar no domingo. E isso não é permitido mais. Em 2013, foi aprovada e sancionada a chamada PEC das Domésticas. Foram garantidos diversos direitos, como o recebimento de pelo menos um salário mínimo por mês, jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais, hora extra, respeito às normas de segurança, de higiene, saúde e segurança no trabalho, reconhecimento de acordos e convenções coletivos, proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil, proibição de discriminação em relação ao portador de deficiência, proibição do trabalho perigoso ou insalubre e ao trabalhador menor de 16 anos. Só que, apesar da aprovação, outros importantes direitos ainda dependiam de regulamentação. Isso ocorreu este ano na Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015. Agora, o trabalhador doméstico também tem direito a adicionar o noturno, aquele trabalho que é realizado entre as 22 horas e 5 da manhã. Neste caso, a remuneração deverá ter acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna, fundo de garantia por tempo de serviço no valor de 8% do salário, indenização em caso de demissão sem justa causa. Os patrões vão ter que depositar todo mês 3,2% do valor do salário para uma espécie de poupança, que deverá ser usada para o pagamento da multa dos 40% de FGTS, que hoje o trabalhador tem direito quando é dispensado sem justa causa. Se o trabalhador for demitido por justa causa ou pedir para sair, ele não tem direito a receber os recursos que voltam para o empregador. Seguro desemprego. O benefício poderá ser pago durante no máximo 3 meses, no valor de um salário mínimo, para o doméstico demitido sem justa causa. Salário família. Este benefício passa a ser pago pela Previdência Social. Auxílio creche e pré-escola ainda dependem de acordos e convenções coletivos. Atualmente, toda empresa que possui mais de 30 funcionárias com mais de 16 anos deve pagar os auxílios. Seguro contra acidentes de trabalho. As domésticas contam agora com o benefício da Previdência. A contribuição de 0,8% do salário deve ser paga pelo empregador. Além desses direitos, a alíquota de INSS a ser recolhida mensalmente passa a ser de 8% do salário do trabalhador. Entendeu tudo? Bom, nós do Repórter Justiça sabemos que sempre ficam algumas dúvidas. Então, viemos conversar com o advogado trabalhista Marconi Guimarães. Ele deixa claro quais são os trabalhadores domésticos. A babá pode ser um cuidador, pode ser um motorista, pode ser um jardineiro, a conhecida empregada doméstica que nós todos temos, já conhecemos. Então, todos esses podem ser trabalhadores domésticos, desde que se enquadra nessa lei, no que diz o artigo aqui. Ou seja, resumindo, seria o trabalho de forma contínua, onerosa, ou seja, mediante pagamento de salário, mediante subordinação e numa finalidade não lucrativa no âmbito da pessoa ou da família, no âmbito residencial, por mais de dois dias. Quer dizer que a diarista, aquela que vai uma vez ou duas por semana, não entra nessa lei? Mas em quanto tempo a carteira de trabalho de um doméstico tem que ser assinada? Depois que a pessoa é admitida no emprego, você tem 48 horas para anotar a carteira. Independente do empregado querer ou não, é uma obrigação. Então, vamos voltar para a casa da dona Lúcia, que a gente pode ver como é tudo na prática. Enquanto a Dalva está preparando o almoço, a gente pode perceber que aqui na casa onde ela trabalha, a casa da Lúcia, é tudo muito organizado. Olha só, elas têm aqui o livro de ponto, mesmo antes da regulamentação da lei. A gente pode perceber aqui que, por exemplo, no mês passado, mês retrasado em maio, tem o horário dela de chegada, outros meses também, por exemplo, chegou às 8 horas da manhã, e tem também o horário do almoço, de meio-dia às 13 horas. Então, tudo muito organizadinho, como determina a lei. Até porque o livro de ponto é uma das determinações que agora patrões e também empregados domésticos precisam se adequar. Esse controle tem que ser do empregador, e tem que ser por meio de um controle idôneo. Pode ser manual, daquela famosa folha de ponto, que você registra os horários, pode ser eletrônico, pode ser de outro meio mecânico, desde que registre a Real Jornal de Trabalho. A Real Jornal de Trabalho não é aquela de 8 às 12, 14 às 18, por exemplo. Ela tem que, a pessoa chegou lá às 7h21, ela tem que escrever que chegou às 7h21. Ela saiu às 15h02, ela tem que registrar às 15h02. O empregado tem que registrar, o empregador também pode registrar, desde que seja idôneo. O empregado vai e assina, eu concordo. E é isso que a Dalva faz. Eu entro às 8h, eu tenho um horário de almoço, que chique, antes não tinha. Aproveito, levo minha filha na escola, e está muito bom. Elas também são boas, ajudam com minha filha, ajudam minha filha no dever de escola. Primeiro, porque não deixa ela vir para cá, no horário contrário da escola. Aí, são ótimas. Leva ela no balé, dá presente para a gente no Natal, no aniversário, olha que maravilha. Ou seja, além de patroa, é uma amiga. Não é uma amiga. Existem mais de 7 milhões de empregados domésticos no Brasil. O problema é que nem todos têm carteira assinada. Não é o caso da Lúcia, que se preocupa em deixar tudo certinho. Eu sempre me preocupei com isso. Sempre foi uma coisa de mim mesmo. Eu falei, acho que a gente tem que fazer uma folhinha de ponto. Então, assim, sempre assinava. Inclusive, a outra também assinava. Você, Dalva, sabe quais são seus novos direitos? Pode pensar, não tem problema. Do fundo de garantia, não é isso? Fundo de garantia, hora extra, folga. Ai, está ótimo demais agora. Mudou muita coisa. De quando eu comecei, olha, agora tenho orgulho de ser meu trabalho. Dá uma tranquilidade ter tudo certinho? Dá, né? Claro que dá, né? Porque evita problemas futuros, evita uma série de... Que a gente sabe, né? Que não é o nosso caso. Nós nunca enfrentamos problemas nesse sentido. Mas existem, a gente sabe que existem. Pessoas que são inescrupulosas, que aproveitam determinadas situações. Então, a gente tem que ter tudo documentadinho. Tanto da minha parte, quanto da dela. E desses direitos todos, quais você mais gostou, Dalva? Nossa, o cachê ótimo foi as férias. É, por quê? Nossa, porque eu trabalhava. Trabalhava, não sabia o que era férias, gente. Trabalhava. E aí, o que você já fez nas suas férias, assim? Nossa, nas primeiras férias que eu tive, quando trabalhar com o Doméstico, nossa, eu viajei. E pra onde você foi? Eu fui pra Bahia, né? Eu sou de lá, né? Aí fui pra lá, gente, carnaval. Nossa. E você tornou a família? Tinha dinheiro, porque trabalhava, tirava férias. Porque antes não... Trabalhava, mas o dinheiro não dava pra nada, né? Aí, depois tive o direito de férias, recebi férias. Nossa, comemorei.